O poder das influências na sua vida, presta muita atenção, o meio em que você vive faz toda a diferença nos seus resultados. Tem pessoas que não entendem a seriedade disso. Nós falamos sempre que o ser humano é a média das cinco pessoas que ele mais se relaciona, que ele mais convive. Então preste muita atenção. A pergunta que fica aqui é, quem te rodeia? O que eles estão fazendo com você? O que eles estão te fazendo pensar? Como eles estão te fazendo agir? Para onde eles estão influenciando você ir? E mais, o que eles estão fazendo você ler, você ouvir e você transmitir? O poder das influências define os resultados na sua vida. Se você não levar super a sério isso e entender a associação limitada que você precisa ter com algumas pessoas, você dificilmente vai prosperar na vida. Tem pessoas que você pode conviver alguns minutos, mas jamais um dia. Tem pessoas que você pode até conviver um dia, mas jamais uma semana. Tem pessoas que você pode conviver por uma semana, mas de forma alguma por alguns meses. E tem pessoas que você até por circunstâncias da vida, precisa, precisa conviver por um mês, dois meses, três meses, mas jamais por um, dois ou três anos. Então a pergunta que fica é, quem te rodeia e o que eles estão fazendo com a sua vida? O que eles estão fazendo com a sua vida?